É o Antônio Cláudio Vitoriano, e ele pergunta o seguinte, Rui. Essas declarações do Haddad e do presidente do PT do Rio de Janeiro não seriam uma tentativa de se mostrar confiáveis e tentar evitar a cassação do PT, que parece ser o próximo passo dos golpistas? Pode ser que tenha também essa preocupação, né? Mas nós temos que destacar o fato de que essa política não é nova. Essa política vem desde a época da campanha da burguesia contra a corrupção dirigida ao PT. Quando começou essa campanha, aqui eu acho que é importante fazer um esclarecimento, que é o seguinte, quando a burguesia começou... Como é que se diz? Tornou-se uma rotina dentro dos partidos burgueses o seguinte, se alguém do partido é acusado de corrupção, principalmente se ele não é o superdirigente do partido, o partido expulsa ele e entrega ele para os lobos. É um acordo que existe. Significa o seguinte, a gente se livra aí da má propaganda na imprensa, etc. e tal, de corrupção. E o PT também adotou essa política. Quer dizer, a imprensa... Nesse sentido, a imprensa, o judiciário, ou seja, a direita, os grandes capitalistas, ditavam o funcionamento dos partidos políticos. Se a pessoa fosse acusada, para evitar a péssima propaganda de que você é um partido de corruptos, você atirava o seu companheiro de partido pela janela. Bom, então, quer dizer, essa política veio já de tempos bem anteriores ao que está acontecendo hoje. Num dado momento, muita gente do PT olhou e falou assim, não, nós precisamos nos livrar desse pessoal. Tanto que quando os dirigentes do PT foram acusados no meio salão, ninguém defendeu esses dirigentes. Essa é a verdade. Como nós podemos ver hoje, uma vez quebrada a contenção sobre os militantes do PT, os militantes do PT defendem o Zé Dirceu, outros dirigentes. Mas naquele momento, uma parte era contra e outra parte estava totalmente assustada com a ideia de defender o Zé Dirceu. Quer dizer, não é uma coisa nova. Isso daí significa o seguinte, que para ganhar a eleição, o político profissional está disposto a tudo. Seja que ele tenha a sigla do PT, do MDB, PMDB, do DEM, do PSDB, do PSOL, ou de qualquer outro partido. O importante é garantir as condições para ganhar as eleições. Por isso que esse pessoal vem falando isso. Essa ideia do Haddad, de que é preciso tirar o PT do SPC, não é nova. Isso já foi apresentado inúmeras vezes. A ala direita já chegou a apresentar uma proposta, que era a seguinte, se alguém for acusado de corrupção, veja só o... O pessoal fala tanto de republicanismo, veja que coisa mais republicana e democrática. Se alguém for acusado de corrupção, uma comissão interna do PT vai julgar se ele deve ou não deve permanecer no partido. Quer dizer, já é meio caminho andado para o cidadão ser condenado fora. Como se não houvesse campanha da burguesia, como se não houvesse a tentativa de atacar o PT em todos os sentidos. Eu, inclusive, acho o seguinte, que uma parte desse pessoal, como esse presidente do PT do Rio de Janeiro, eles não acreditam que o PT vai ser colocado na ilegalidade. O que eles querem é, digamos assim, melhorar as relações com as pessoas que estão no poder hoje. O Congresso está dominado pela direita, se você quiser passar lá um projetinho vagabundo qualquer, que saia para você fazer propaganda de que você é um grande libertador da humanidade, você vai ter que conversar com a direita, senão você vai ficar lá chupando o dedo. Então a ideia deles é essa, aprova um projetinho lá, eles encontram aí uma lei numa cidade do interior que fala que mulher não pode andar de calça comprida no fórum, daí o cara vai lá, faz a lei super libertadora de que a mulher pode andar de calça comprida no fórum e tal. E aí fica assim, não muda nada para ninguém com todas essas leis, na verdade isso já é dito. É um monte de abobrinha, algumas são muito reacionárias, aumento de penas, etc. E o pessoal faz de conta de que eles estão prestando um grande serviço ao povo. É que é difícil, né? Uma coisa difícil numa discussão como essa é você reproduzir todos os acontecimentos passados. reproduzir a época, por exemplo, em que a a Heloísa Helena de camisetinha branca ficava lá no meio de um monte de senador de terno, todo direitista, não foi o caso de Magalhães, festejando a aprovação de uma determinada lei contra o governo do PT, essa coisa toda. Se o pessoal conhecesse bem a atividade legislativa, não teriam tanta ilusão, né? Agradecer aqui o Juliano Armstrong-Arnost pelo Superchat, a Maria Ângela Abduch, a Edna Castro, que diz Lula Livre luta contra o golpe. E tem uma pergunta que é a seguinte aqui. um grupo que faz parte da Conlutas, que é o MRT, eles publicaram uma matéria dizendo que teve uma reunião da Coordenação Nacional da Conlutas e eles disseram que o Zé Maria pessoalmente teria justificado a política do PSTU, dizendo que a eleição do Bolsonaro justificaria o Fora Todos, no sentido do seguinte, que a derrubada da Dilma foi o primeiro Fora Todos e a eleição do Bolsonaro era o segundo Fora Todos, porque o povo está insatisfeito com o sistema político, o sistema, o regime político, então isso seria um voto que confirma o Fora Todos, é a política de Fora Todos dele. Então, daqui a pouco tem a revolução, alguma coisa nesse sentido. É, está maravilhoso. Quer dizer que o Fora Todos do PSTU significava a eleição do Bolsonaro. Se o pessoal soubesse disso, na época, você já pensou? Bom, esse daí, logicamente, que é uma pataquada do Zé Maria. Não é a primeira, não vai ser a última também. Mas ele, num certo sentido, ele fala a verdade. A palavra de Ordem Fora Todos é uma base da eleição do Bolsonaro. Eleger um dos todos sob a propaganda de que ele não é um dos todos. O que o PSTU não percebeu é que eles não perceberam duas coisas. Quando eles falam isso, eles estão dizendo, na verdade, que a eleição do Bolsonaro é um progresso. Quer dizer, primeiro você derruba a Dilma, que é um progresso. Depois você elege o Bolsonaro, que é outro progresso. isso aí vai levar, no final das contas, a uma grande explosão popular, porque as massas, embora errando, estão no caminho certo. Bom, essa é uma das coisas mais estúpidas que a gente já ouviu na política nacional assim, em muito tempo. E olha, que não falta coisa besta para você ouvir na política nacional. E o segundo, isso aí se implica em que depois do Bolsonaro vem a revolução. Isso daí já é uma capitulação vergonhosa. Isso daí, curiosamente, o PSTU é, nesse sentido, a política pequeno-burguesa é engraçada, porque os pequeno-burgueses eles ficam repetindo assim, quem não conhece a história está fadada a repeti-la e tal. A política do PSTU, nesse sentido, é exatamente igual a do Partido Comunista estalinista diante do nazismo. Que eles falaram, depois do Hitler viria a vitória do Partido Comunista. Estamos esperando esse resultado até hoje e é uma coisa assim, monstruosa de se falar. No final das contas, o que significa essa declaração do PSTU? Que eles estão morrendo de medo do Bolsonaro. Inventaram uma espécie de droga para fugir da realidade. O Bolsonaro é o fora todos e tal. É a revolução. queria retomar aqui uma discussão que a gente veio fazendo sobre política e futebol. Até para contrariar a esquerda pequeno-burguesa que fala que futebol não tem nada a ver com a política, etc. Recentemente, a Libertadores da América tem um nome, a gente até colocou no programa do resumo do dia, que o nome Libertadores da América é para simbolizar os que libertaram a América dos seus colonizadores. Europeus. principalmente portugueses e espanhóis. E recentemente a gente vem fazendo toda uma análise sobre o ataque do futebol europeu ao futebol brasileiro. E a gente teve o acompanhamento da Copa com o VAR que eles utilizaram para a França ganhar a Copa e agora eles introduziram o VAR para tirar o time brasileiro porque o time brasileiro foi os mais prejudicados com o VAR na Libertadores. E aí ficaram dois times argentinos na final e a Comebol teve um uma coisa que acontece com frequência até porque eles criaram também a questão do esquema fascista de torcida única e teve uma confusão que acontece com frequência em grandes competições desse tipo aqui no Brasil também do ônibus do Boca Juniors ter sido apedrajado. E com isso a Comebol junto com a FIFA tomaram uma decisão de tirar o último jogo da final da Libertadores da Argentina e mandar justamente para os colonizadores na Espanha e principalmente no campo do Real Madrid que é o time mais colonizador. Na Espanha é bem significativo. É. Inclusive o Barcelona reclamou, né? Porque quando tinha que disputar uma Copa do Rei lá, Barcelona e Atlético Madrid, o Real Madrid não quis emprestar o estádio falando que os banheiros estavam com problema. e agora eles se dispuseram com a maior solicitude e satisfação de dispor o estádio deles para disputar na Espanha a final da Libertadores. Eu queria só que você comentasse o assunto até porque tem toda essa crise na Argentina, tem envolvimento, teve a reunião do G8 justamente no... do G20 eu acho na Argentina justamente no momento da final da Libertadores essa coincidência de dois times argentinos na Libertadores e por final a coincidência de que o campeonato da Libertadores foi parar na Europa. É, tudo isso daí é grotesco, né? Porque o fato de que tivesse havido um incidente como se não acontecesse incidentes no futebol brasileiro argentino aí de monte, né? Não precisava levar a Copa Libertadores da América para a Espanha contra quem os Libertadores lutaram para libertar a América, né? É até de mau gosto o negócio que eles fizeram. Poderia ter sido feito em qualquer lugar aqui, poderia ter sido no Uruguai, poderia ter sido no Paraguai, no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, por que que precisaria ser na Espanha, tá? isso daí já chama atenção. Chama atenção também outra coisa que o calendário dos campeonatos europeus foi reestruturado para preencher todo o calendário para dificultar que os times latino-americanos joguem amistosos, as seleções principalmente, na Europa. Bom, então fica claro que na realidade o alvo é a seleção brasileira, né? Primeiro que eles estão tomando conta até da taça Libertadores da América, já é escandaloso, futebol europeu. E segundo que o alvo do ataque, o alvo principal é o Brasil, não são os times latino-americanos de conjunto. Por quê? Porque eles gostam dos times latino-americanos? Não, porque eles são menos ofensivos, menos perigosos para o predomínio europeu no campeonato mundial. E o fato de que consigam fazer isso com toda essa tranquilidade, mostra o controle que o futebol europeu já adquiriu no futebol mundial. Também resultado dos escândalos de corrupção, né? Eles mudaram a relação de forças dentro da FIFA com os escândalos de corrupção. E agora, né? aparentemente, eles estão controlando o futebol argentino, que é dominante na Comebol, e estão tomando conta de tudo. Eu acho que isso aí é natural, porque o futebol europeu, eu acho que um grande problema do futebol europeu é o seguinte, o futebol europeu, que todo mundo fala que é uma maravilha do futebol, ele só tem um destaque por causa do dinheiro que é investido aí. Primeiro nos jogadores de fora que são comprados, etc e tal, e no altíssimo investimento dos clubes, porque eles têm mais dinheiro mesmo. Porque senão não teria nenhum futebol europeu de importância. O problema qual que é? Que a Europa está atravessando uma crise cada vez mais profunda, e os clubes europeus e o próprio futebol europeu está sofrendo duramente com essa crise, não é? Então, a competição, ela se acentua. Por exemplo, no que diz respeito ao futebol mundial, o futebol brasileiro, por exemplo, sem dinheiro, tem condições de competir com o futebol europeu com muito dinheiro. Agora, se o futebol europeu não tiver dinheiro nenhum, a competição fica ainda mais acirrada, e se torna, tende a desmanchar todo esse esquema de controle do futebol mundial. É mais uma demonstração de que o malefício, que é a dominação imperialista do mundo, eles dominam tudo, não é que eles dominam, eles privatizam o petróleo, que já é uma roubalheira gigantesca. Eles controlam cada um dos aspectos da sua vida, porque não porque eles simplesmente tenham mais dinheiro, isso é uma coisa que muita gente não entende, mas porque eles adquiriram um poder, eles controlam muita coisa, e eles não abrem mão desse poder. O poder é sustentado no dinheiro, mas o poder foi adquirido anteriormente, eles têm um controle sobre vários setores do mercado mundial, e tudo. Vendo esse exemplo do futebol, imagina o que vai acontecer com o Brasil na mão do capitão América e o Bolsonaro. Bom dia, boa tarde já. Uma parte em relação a isso é que eu lembro que acho que quando o Cruzeiro foi prejudicado pelo VAR, pela arbitragem, um repórter da Globo falou assim, não, é que o Brasil é fraco politicamente na Comebol, e os juízes acabam sofrendo essa influência política. Eu achei engraçado que alguém da Globo reconheceu que os juízes sofrem influência política. Mas tirando isso, o que eu ia perguntar mesmo é que, engraçado também, é que tirando o servilismo do Bolsonaro e do filho dele careca, o Bozo e o palhaço carequinha aos Estados Unidos, também no aspecto micro, a gente vê um fenômeno, eu pelo menos fui até parte disso, testemunha disso, que é isso da vizinhança solidária, nos bairros da classe média, acho que de todas as capitais, aqui em São Paulo é forte, que essa vigilância com câmeras e essa tutela um pouco nesses grupos, viraram grupos de WhatsApp dos batalhões da polícia militar que fazem parte e se comunicam e há uma espécie de conlui, cumplicidade, como se esses cidadãos de bem devessem ser protegidos do que eles consideram como marginais, se referiram já nesse grupo como demônios e mandam vídeos de pessoas espancando, dando chute na cara quando o cara já está todo rendido na calçada, enfim, o que eu acho engraçado é que eu acompanho depois que eu ingressei por livre e espontânea coação a esse grupo, terceira campanha solidária engraçado é que eles também pegaram essa palavra solidariedade da esquerda que nem o partido do Paulinho da Força para terceira, ou seja, antes houveram outras duas para reparar um carro da PM que tinha sido destruído numa perseguição que os heróis mataram e prenderam os bandidos ou seja, os moradores se cotizarem para fazer isso com uma contribuição mínima de 50 reais e não era obrigatória mas todo mundo que doava aparecia o nome dos doadores ou seja, quem não doava já ficava um pouco nessa lista negra e agora no Natal eles querem fazer um agrado para os heróis valorosos dessa PM assassina que é da Panetone dá um agrado também e o engraçado é que eu ouvi nesse grupo que vários outros estão fazendo dessas outras vizinhanças solidárias e tem uma certa competição de quem dá mais é uma espécie de formação de milícia a gente viu no Rio aquele amigo dos amigos muito fascista e perigoso eu vejo como é que você vê se você sabia talvez provavelmente desse fenômeno no Brasil da classe média serviu que nem o Bolsonaro é os Estados Unidos eu já tinha visto isso eu não sabia como é que funcionava por dentro interessante o que você está falando o que isso daí mostra na minha opinião é o fato de que a direita ela tem muita iniciativa na organização das suas bases através de diversos mecanismos e a esquerda não esquerda em geral esquerda é uma esquerda sem iniciativa mal acostumada só pensa em eleição por exemplo as organizações estudantis você passa um ano inteiro na universidade você mal vê a cara dos dirigentes das organizações estudantis aí naquele naquele momento fulgurante de quatro dias que eles fazem uma eleição sem ninguém conseguir nem entender o que está acontecendo eles aparecem fazem o maior estado de agosto e depois desaparecem de novo conquistaram o cargo pronto com essa mentalidade tudo com esse com essa decadência digamos assim política não é páreo para a direita só teria que trabalhar desinteressadamente tentar transformar por exemplo em cada universidade seria preciso criar organismos que mobilizem e organizem a população estudantil precisa ter um programa que seja efetivamente toque os problemas essenciais dos estudantes contra o programa da direita que combata a direita não dá para você simplesmente não dá nem para acusar a direita eles estão no papel deles estão organizando a população do jeito que eles sabem é uma maneira autoritária truculenta fascista mas eles são ativos enquanto que a esquerda a gente vê pelas declarações aqui enquanto que o Lula fala precisamos ir aos bairros o cidadão está querendo fazer aliança lá com um Zé Mané do PSDB que nem voto tem mais quer dizer lógico que desse jeito com essas ilusões com essa falta de iniciativa o negócio não vai para frente acho que a gente tem que ter consciência disso a gente precisa discutir com muita gente organizar precisa ter meios de comunicação com o povo fortes precisa fazer reunião precisa fazer propaganda política em todos os lugares por exemplo você vê eletricitário eletricidade petróleo correio está tudo ameaçado de privatização se você vai nessas categorias para ver o que os sindicatos estão fazendo você morre de depressão porque eles não querem fazer nada e se você propõe fazer alguma coisa ixa parece tanto tanto desculpa que você vai embora para casa e praticamente você fica a favor de privatizar o negócio assim não dá a primeira coisa que a gente precisa entender é que precisa trabalhar contra a direita trabalhar uma boa parte da esquerda até bem intencionada mas boas intenções não resolvem nada faz campanha nas redes sociais mas isso daí não é suficiente acreditar que a direita ganha eleição por causa das redes sociais como o PT está está propagandeando é falso primeiro porque a eleição foi ganha no tapetão mas é mais falso ainda porque os votos que a direita tem ela tem esses votos organizando os setores de direita vocês entendem isso aí não adianta simplesmente falar que os direitistas são todos uns uns ignorantes etc e tal o pessoal está se organizando esse exemplo que você deu é um dentro centenas e provavelmente milhares de exemplos de organização você vê a direita religiosa faz um trabalho grande de organização eles organizam círculos de jovem eles organizam círculos para discutir o casamento do povo tem mil e uma eles encontram todas as maneiras e eles atraem o povo eles também fazem isso funcionar com financiamento que eles têm lógico eles têm dinheiro isso aí não pode ser descartado mas eles fazem a esquerda não faz você faz uma atividade social aí você nota que a esquerda é é uma esquerda inclusive nesse sentido antissocial isso sem falar nas reivindicações malucas na agressividade nas intervenções agressivas dentro do próprio movimento popular as coisas doidas não é uma esquerda que de um modo geral é verdade a esquerda assim os partidos de esquerda as organizações de esquerda elas são organizações decadentes não tem programa não tem política não tem nada bom eu queria fazer uma pergunta que veio lá do Rio de Janeiro os companheiros estão assistindo lá no Centro Cultural Benjamin Perret lá na rua Taylor número 47 na Lapa então inclusive aproveitar e convidar os companheiros do Rio de Janeiro a participarem da análise política todo sábado lá assistirem juntamente com todos os companheiros do PCO lá do Rio de Janeiro eu vou fazer uma pergunta que veio de lado do José Márcio ele pergunta o seguinte como fazer para atrair a parte da militância de luta do PT que ainda existe na base para a nossa política nós temos que trabalhar junto com essa militância isso é uma coisa obrigatória nós temos que criticar os elementos de direito mas nós temos que procurar formar uma aliança prática com os elementos do PT que querem fazer alguma coisa lutar pela liberdade do Lula etc eu acho que não tem muito mistério nós temos propostos comitês de luta nós temos como uma das nossas palavras de ordem centrais a liberdade do Lula e também isso implica na luta pela liberdade de outras pessoas que foram presas nós temos a luta contra o governo Bolsonaro eu acho que é fácil de fazer uma aliança o que a gente não deve deixar é que os elementos direitistas que não querem fazer nada impeçam esse trabalho não tem que brigar com o militante do PT porque esse Washington Coacoa é um direitista não tem que ele tem que buscar a aliança não tem que ir lá e acusar o militante do PT pela qualidade do dirigente local eu nem sei se esse cidadão aqui ele tem apoio da militância provavelmente ele tem um apoio de um aparato ouvi dizer até que ele era a favor de votar no Pesão um negócio desse tipo acho que não é nós temos trabalhado e temos que continuar trabalhando com os militantes do PT agora fazer um trabalho em comum é fazer alguma coisa se nós temos que lembrar tem que fazer panfletagem colar cartazes fazer reuniões ir nos lugares reunir os trabalhadores o pessoal não pode também querer um resultado assim instantâneo o resultado vai vir da insistência da repetição das atividades você vai agrupando mais gente mais gente até que chega uma hora que o movimento se consolida é como uma coisa forte acho que não tem a fórmula é o que a gente tem feito e que tem dado certo nós temos conseguido trabalhar com muita gente do PT só uma coisinha tem um pessoal com uma pergunta que eu queria responder que é o seguinte por que o PCO não se filia no PT? tem uma pergunta eu não sei se a pergunta é séria ou se é só uma provocação mas nós não temos nada a ver com o PT as pessoas tem que entender tudo bem que a esquerda ela é intrigante e cabeça vazia me falaram que numa entrevista dessa um dos dirigentes do PSOL falou que estava lá falando da unidade da esquerda alguém perguntou e o PCO o PCO é um puxadinho do Lula bom tudo bem que isso é mal intencionado mas muitas vezes também é um problema de entendimento que a esquerda não é não se destaca particularmente pelo brilhantismo intelectual o pessoal tem que entender o seguinte que a nossa política não é a política do PT nunca concordamos com praticamente nada veja-se nas eleições todo o pessoal votou no PT e a gente não votou a gente só tinha falado de antes que a eleição era uma farsa eleição sem Lula era golpe eu acho que inclusive a história do puxadinho do Lula deve ter visto porque ele falou vai falar que é puxadinho do PT mas eu votei no PT eles não votaram no PT então fica estranho então puxadinho do Lula então agora nós somos aqui a milícia milícia do Lula não tem nada a ver nós temos a nossa própria política e vou dizer mais nós temos muita clareza do que nós estamos fazendo e eu acho que a política de não procurar uma frente única de alguma forma com os setores do PT que querem lutar é uma política estéreo porque a maior parte do efetivo militante no Brasil não só do não só do eleitorado do efetivo militante está no PT isso por um lado a pessoa precisa explicar porque que eles não consideram que a unidade com os setores ativos do PT é importante isso que teria que ser explicado em segundo lugar também existe aqui uma coisa que é o seguinte quem se mexeu contra o golpe salvo que a gente não conheça foi o PT mal ou bem todos os atos todas as iniciativas foram convocadas pela CUT e pelo PT e os que não foram convocados pela CUT e pelo PT foram convocados pelo Boulos que só atrapalhava a mobilização na época da luta contra o impeachment chamava dividia os atos queria colocar em primeiro plano a luta contra a Dilma misturava a luta contra a Dilma com a luta contra o impeachment era um elemento terrível de confusão como a gente viu depois então por que que a gente não não ficaria próximo do PT só que o PCO não é o PT o PCO não concorda com o PT para qualquer pessoa que observe com atenção a nossa política sabe que não é a política do PT bom agradecer o superchat aqui do Alexandre Borsato Caruso fala pessoal paguem nem que seja 50 reais esse é o momento e o PCO é o grupo chave agradecer e seguir o conselho contribua com o superchat aqui na Causa Operária TV contribua também na Vaquinha ou com uma assinatura solidária na Causa Operária TV aproveite e se inscreva no nosso canal também agradecer a Terezinha Assunção que diz boa tarde presidente Lula boa tarde camaradas de luta do PCO equipe de luta e camaradas internautas e ela diz também lá vai a mensalidade camaradas de luta ansiedade não me permite reuniões mais ação nas ruas de conversas em bairros praças além de porta de fábrica e de colagem não vale porque não conseguimos deslanchar esta ação de boca a boca bom e uma pergunta do Miguel Freitas que é a seguinte será que este indiciamento judicial do Haddad não é coisa combinada pra ele ser inocentado e bradarem olha quando é inocente não acontece nada ou seja uma jogada tudo é possível vamos ver difícil saber toda vez que a gente analisa alguma coisa nós temos que saber nós temos que ter presente que nós não sabemos o que está acontecendo senão você erra mesmo se você achar que você sabe ninguém sabe o que acontece numa reunião a portas fechadas foi feita lá só a gente que não tem experiência política acha que tudo é feito às claras 90% é feito fora dos olhos da maioria das pessoas no mínimo 90% bom tem mais uma pergunta do superchat do Fernando do Fernandes da Silva filho Rui você não acha que o sonho de Haddad e da direita golpista é a extinção do PT para que eles possam se juntar ao FHC e PSDB não não acho que é isso não eu acho que o sonho deles nesse momento aqui no momento não o sonho geral é tomar conta do PT é conseguir a legenda do PT para a política deles então eles estão achando que a situação é muito favorável o Lula está na cadeia apesar que ele pode disparar uma carta de lá também que é mais poderosa do que muita bobagem que a direita fala mas eles pensam assim o Lula está na cadeia a gente põe um direitista tira a Gleice Hoffman coloca o Haddad na presidência toma conta do partido nós temos os governadores e a gente impõe a nossa política não é simples assim mas é o que eles estão tentando fazer se não der certo certamente a a próxima cartada à medida que as divergências se acentuem aí é romper é romper com o PT ou rachar o PT sei lá bom Mauro Ribeiro também contribuiu com o Superchat pergunta a esquerda em especial o PT não deveria recorrer às suas bases para combater a influência da mídia burguesa sobre a população como estratégia de guerra assimétrica no campo das ideias não seria uma estratégia crucial para derrotar o golpe eu acho que veja bem a tal mídia burguesa uma palavrinha chata essa ela sempre existiu as classes dominantes sempre tiveram controle dos meios de comunicação sejam eles muito primitivos sejam eles muito desenvolvidos em todas as épocas eram as classes dominantes que dominavam o negócio o povo tem que se organizar em determinados momentos para conseguir estabelecer a sua própria rede de comunicação por exemplo se a burguesia tem os seus meios de comunicação os trabalhadores tem que ser os seus próprios meios independentes que expressem as suas ideias então eu acho que o que está dito aqui é uma tarefa de sempre você tem que organizar o povo a burguesia já está organizada a burguesia tem jornais controla o estado controla a esmagadora maioria dos partidos controla as escolas ao contrário do que pregam os bolsonaristas se acreditar nos bolsonaristas a escola brasileira estaria sob o controle do comunismo internacional eu nunca vi isso daí precisaria fazer uma revisitar as escolas para ver se perigosos comunistas tomaram conta de todas as escolas brasileiras que eu saiba pessoal nas escolas é aquela é aquela coisa conservadora de senso comum e tal com um punhadinho de esquerdistas aí que luta para se fazer ouvir no meio daquela coisa pasmacenta tradicional então a burguesia está organizada os trabalhadores precisam se organizar o grande problema o que que é é que muita gente acha que o PT é uma organização que os trabalhadores precisam o PT não é uma organização o PT é apenas um grande comitê eleitoral ele disfarça essa condição de comitê eleitoral funcionando o tempo todo tirando notas e tal quando eles não estão na eleição eles estão fazendo discurso no Congresso Nacional no Senado agora no Senado vai ter pouco discurso porque o PT elegeu pouco senador e levando adiante uma política direitista nos governos estaduais isso em geral é isso aí então quer dizer precisa de uma organização não de deputados mas de gente comum de trabalhador de estudante da juventude onde as pessoas possam ter a sua possam levar adiante a luta pelos seus interesses esse aqui é o problema eu estou de acordo eu só acho que é uma coisa assim é de sempre tem que fazer agora tem que intensificar através dos comitês de luta contra o golpe não podemos criar uma organização que seja uma frente única de vários partidos de pessoas independentes e tal bom vou fazer mais uma lá do Rio de Janeiro que o pessoal está lá no CCBP do Rio de Janeiro lá na Lapa rua Taylor 47 do Luiz Pimenta se a ala direitista do PT tomar conta tomar o poder do partido não seria bom o PCO liderar a luta mesmo que inicialmente de forma individual como é que é se a ala direitista tomar conta do PT se o PCO liderar a luta bom o PCO tem a ambição de liderar a luta o problema é que o PCO precisa reunir as condições para liderar a luta enquanto nós não temos condições de liderar nós procuramos fazer uma ação conjunta com outros setores é também uma forma de ter uma liderança na luta a frente única bom agradecer o superchat da Iracema Ana Neri e da Rose Sardeiro e fazer a última pergunta do Rogério Maestro que também contribuiu com o superchat nunca vi uma palavra sobre aposentados certamente não são uma classe revolucionária não podem fazer greves porém serão os primeiros a ser prejudicados vi de Grécia Portugal etc mas os velhos camarada tem tempo para ajudar é na verdade um comentário dele sem dúvida os aposentados são o programa para os aposentados de luta conseguir uma aposentadoria digna uma aposentadoria que se nós sempre propusamos que fosse igual do salário da ativa e que fosse reduzido o tempo de aposentadoria por uma dificuldade de levar essa luta porque justamente o PT esteve muito o PT e o sindicato se dobraram a política de reforma da previdência que é uma política dos bancos internacionais nós somos absolutamente contra essa bom agora sim a última aqui aquela era só um comentário do Davi Macedo lá do Rio de Janeiro a fusão do PCdoB com o PPL vai dificultar a luta contra o golpe? não, não vejo o PPL é um partido relativamente secundário sempre esteve aí também precisa ver o que que é essa fusão é uma fusão de oportunidade né o PCdoB conseguia ultrapassar a cláusula de barreira e receber o fundo partidário é simplesmente isso daí vamos ver se isso daí tem vai ter futuro e tal não é que tudo bem que os dois partidos tem uma política até parecida mas não é que eles sejam totalmente iguais e depois tem os interesses particulares de cada grupo não é nenhuma fusão assim de que o pessoal se encontrou eram almas gêmeas e tal descobriram que eles tinham as mesmas ideias indulto natalino boa tarde está se arrastando o indulto foi está sob o obstáculo o indulto de 2017 agora há uma a uma maioria do Supremo aí dizendo que de fato é uma prerrogativa do Executivo e daí o Fux pediu vistas e parou tudo o que seria um comentário sobre essa história do indulto e esse avanço do Poder Judiciário num outro poder que segundo Alexandre Moraes falou que o Judiciário ainda não é o Executivo ainda não é nem vai ser porque o Executivo agora está na mão dos dos militares isso aí já apareceu no último ano também fizeram a mesma coisa sob a alegação de que iriam ser indultados corruptos eles suspenderam o indulto a verdade verdadeira é que a política desse pessoal é uma política de prender o maior número possível de pessoas quer dizer aumentar a repressão e o indulto vai num sentido contrário o indulto é uma política que ameniza e pouco mas ameniza a política terrorista contra a população pobre quanto mais obstáculos do ponto de vista da política com relação aos preços comuns isso vai piorar extraordinariamente no governo Bolsonaro e logicamente que o STF já todo bolsonarista ele vai acompanhar isso daí sem dúvida nenhuma